Já recebi, damos o seu consolo Já te implorei, consuei o seu braço Chorei até as lágrimas, olharem ao chão Chorei porque fiz um milagre O meu forneio era ter a solução Agora Deus, eu quero uma pesquisa Fica o meu sonho, tem baralha Me acima e não me morrer a lágrimas Me roda o meu rosto, não me descer Fica o meu sonho, tem baralha Me acima e não me morrer a lágrimas Me acima e não me morrer a lágrimas Já te implorei, preso no braço Chorei até as lágrimas, olharem ao chão Chorei porque fiz um milagre O meu momento era ter a solução Agora Deus, eu quero sua presença Fica o meu sonho, tem baralha Me acima e não me morrer a lágrimas Fica o meu sonho, tem baralha Me acima e não me morrer a lágrimas Me acima e não me morrer a lágrimas Fica o meu sonho, tem baralha Me acima e não me morrer a lágrimas Fica o meu sonho, tem baralha Tome a presença, por que a pastor Abençoado, mais braço Sempre direi Mãe, pra pastor Sempre direi Hoje as marcas me rolam no meu rosto Só pra dizer o favor É maravilhoso Senhor, as lágrimas me mudam o meu rosto É grande, então, então, receba o meu sonho